Os alimentos roubados já estavam na prateleira do estabelecimento e foram recolhidos. Segundo a polícia, os produtos foram vendidos pelo caminhoneiro que transportava a carga. Ele e o dono do mercado foram presos. Tudo começou quando o caminhoneiro comunicou à polícia que tinha sido vítima de roubo e que a carga de arroz e soja teria sido levada por criminosos. Na verdade, ele repassou os produtos avaliados em 200 mil reais para o dono do supermercado. Pelas investigações, o empresário e o caminhoneiro podem fazer parte de uma quadrilha de roubo de cargas. Hoje o que acontece em 80, 90% dos casos de roubo de cargas são desvios de cargas em que os motoristas são cooptados por essas organizações criminosas e eles entregam as cargas em destinos diversos do que deveria ser feito. Só no ano passado foram registrados quase 19 mil roubos de carga no país. Os prejuízos para o setor chegam a quase um bilhão e meio de reais. Esta semana, a Confederação Nacional do Transporte assinou acordo com o Ministério da Justiça para enfrentar esse tipo de crime. Uma das propostas é treinar olheiros para ajudar na vigilância das estradas.